Música Na frente da mãe, ela é comportada Na frente do pai, ela é a santinha Mas quando os coroas viram as viram as costas No baile funk ela é a mais viga Exibite o corpo para aparecer Desce até o chão pra te enlouquecer Toda cheirosa perfume do bom Toda gostosa ela tá pra você Mina de estilo, no baile funk Mina comportada na frente dos pais Famosa duas cara, tu não entende o que que ela faz Se tá comportada ou danadinha No baile funk ela tá que tá Na frente dos pais, ela não tá Vida da noite pro dia Sabe que ela é DJ? É a mais bela, mina zica É a mais bela, mina zica E quem tá na voz é o dozinho da putaria É a mais bela, mina zica É a mais bela, mina zica E quem tá na voz é o dozinho Vida da putaria Na frente da mãe, ela é comportada Na frente do pai, ela é a santinha Mas quando os coroa viram as, viram as costas No baile funk ela é a mais bela, exibe teu corpo para aparecer Desce até o chão pra te enlouquecer Toda cheirosa, perfume do bom Toda gostosa ela tá pra você Vida de estilo, no baile funk Mina comportada na frente dos pais Famosa duas cara, tu não entende o que que ela faz Se tá comportada ou danadinha No baile funk ela tá que tá Na frente dos pais, ela não tá Vida da noite pro dia Sabe quem é ela DJ? É a mais bela, mina zica É a mais bela, mina zica E quem tá na voz é o dozinho da putaria É a mais bela, mina zica É a mais bela, mina zica E quem tá na voz é o dozinho da putaria Oi, 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 oi